Eu paro o tempo e acendo o brócoli Não quero lembro, quero a Avenida Space Um pouco não me contento se eu quero rápido pra mim Veloce e rápido eu faço cash rapidinho Avistei essa bela moça e conquiste ela no Billie Jean As mesminhas te viciam mais do que o pau do pilim pilim Ela nem me deu fundi e já mandou uma foto sem bikin Que é porque meu pulso esquerdo vale mais do que seu rio Fica rindo da metropa enquanto eu caço o peixe Nota de duzentos em tua cara no colete E não tem peixe na mão é porque tá na minha rede E se não tem água doce é porque eu tava com sede Essa pente bebe tudo, bebe nada além do leite Tem melactose de bondinha na Mercedes Meu flow diferenciado ferve tipo dengue Controla sua mente, não entende, tá no pente Caralho mano eu acho que tô virando um violin Não para o tempo ia ser no brócoli Não quero lembro, quero a Avenida Space Um pouco não me contento se eu quero rápido pra mim Veloce e rápido eu faço cash rapidinho Avistei essa bela moça e conquiste ela no Billie Jean As mesminhas te viciam mais do que o pau do pilim pilim Ela nem me deu fundi e já mandou uma foto sem bikin Acho que é porque meu pulso esquerdo velho e macho que isso eu ri Bitch eu sou King Kong, tipo Donkey Kong Minha alma corra cheia de pelo, parece com Tony Hong Se eu for fuma sem semente, claro que eu corto os roms E é claro que eu tô mentindo se eu falei que tô te roms Tô sorrindo e subindo mas não trabalhando Se tem inveja minha conquista tu é só mais um filha da mama Ela falou que tá em período então botei pra mamar minha banana Tô sorrindo mas choro lá em Oklahoma Caralho Fico Jackson, faço sex um Billie Jean Pareci sem nexo mas pega as linhas que eu escrevi pra ti Se tu junto os pedaços parecia uma poesia A pensar que tá faltando na bundada só vai dia A vida parece um puzzle e eu tô me descobrindo Cada dia que passo eu faço menos amigo Esses caras falam muito então arrumei meu próprio bico Só que se não coxincha, ele só dá grito Uh Yarrr Billy Jean No 1938 No play emplo ia ser no brócoli Não quero lembro, quero ave no space Um pouco não me contento se eu quero rápido pra mim Presto Beloce Rap, eu faço cash rapidim Avista essa bela moça se conquista lá no Billie Jean As meslinhas te vestiam mais do que o pau do pin-lim-lim-lim Ela nem me deu fundi e já mandou uma foto sem biquim Acho que é porque meu pulso esquerdo vale mais do que seu rio Faço uma cojax Bim-bim, 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 bim-bim Bim-bim, bim-bim, bim-bim Beto fino, beto fino, um fininho Eu tô ficando louco agora, né mano? Eu acho melhor parar de fazer Para com isso, cara, para com isso É muito difícil O cara não vai entender Quando lançar essa menina Não adianta nem botar essa porra Para com isso, então não vou gravar aqui, cara Não para que você...